Venha ser a próxima família feliz! O sonho da casa própria agora está mais perto. A construtora União lança 60 casas com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia em Itapira, no valor de R$ 187.900, com um prazo de entrega de até 30 meses. E você, cliente, pode parcelar sua entrada e documentação em 30 vezes, além de poder dar carro e moto como entrada. Essa é sua oportunidade! Faça agora mesmo seu cadastro! Entre em contato através do nosso escritório aí na sua cidade e pelo telefone abaixo. Está esperando o que para se tornar a próxima família feliz? Construtora União. Você sonha? Nós realizamos!